Pois há, muita coisa aconteceu no fim de semana no Mundo da Bola e o Celso Kinder vai trazer atualizado pra você e repercutindo também aquilo que agitou os bastidores e os ânimos dos apaixonados pelo Mundo da Bola. Boa noite mais uma vez, Kinder. Mais uma vez, boa noite a você, Samuel Sintra, nosso amigo internauta, nosso amigo telespectador e foi aí o final de semana de jogos importantes do Brasileirão. A gente teve aí um majestoso encontro entre as equipes do Corinthians com o São Paulo e o Corinthians conseguiu sair na frente jogando no Morumbi fora de casa diante do Tricolor e marcou 1x0. Depois disso, o São Paulo melhorou o jogo, conseguiu entrar em campo de verdade pra jogar frente a frente com o Coringão e aí conseguiu empate em 1x1 com um gol de pênalti muito repercutido pela torcida do Corinthians, reclamação do técnico Vitor Pereira e o técnico Rogério Ceni declarou que o ponto de vista dele foi pênalti sim. Foi pênalti pra você, meu amigo Samuel Sintra? Foi pênalti. Você acha que foi pênalti? Sim, acho que deslocou o atacante realmente. Essa jogada do Gil aí, né? Essa jogada e inclusive a equipe do São Paulo, o que gerou também uma grande repercussão foi a forma que ele bateu. Quase que o Cássio consegue defender com os pés, né? Quase, por pouco, por pouco. Bom, de toda forma, o resultado final foi esse aí. O Eder marcou 1x1 para Corinthians e o time do São Paulo, jogando lá no Morumbi. Vale lembrar que o Corinthians caiu na tabela de classificação, estava no G4, agora é o quinto colocado, se preocupa, é a torcida do Corinthians. O São Paulo segue lá na 14ª colocação com 31 pontos. Bom, de toda forma, um empate ficou bom pros dois times aí, porque qualquer um dos dois que perdesse ia se complicar um pouco mais no campeonato, né, Samuel Sintra? Pior pro São Paulo, né, que tá mais próximo da zona do rebaixamento. É, mas não vai ser rebaixado. São Paulo tem uma equipe aí que logo, logo vai levantar, se Deus quiser, o troféu de campeão da Sul-Americana. E aí é menos um torneio, volta a sua atenção, vai poder descansar um pouco mais, vai poder disputar o campeonato brasileiro com mais folga. Bom, de toda forma, a gente vai ouvir aqui os técnicos dos dois times, Vitor Pereira e também o grande Rogério Senna. Vamos acompanhá-los. Entramos bem no jogo, a jogar com qualidade. Fizemos um golo. Depois perdemos um bocadinho essa intenção de jogar e perdemos qualidade. O valeu um período, na primeira parte, que de facto, muitas perdas de bola deixamos de jogar. E dominamos, e depois, surge o penalti, surge o penalti. Eu lamento é que, eu lamento é que, na dúvida, não haja dúvidas. E na dúvida contra nós, também não há dúvidas, porque normalmente é sempre marcado contra. Portanto, isso já se vem repetindo há algum tempo. Mas, eu não vou falar mais sobre isso. Depois, segunda parte, retificamos. Ao intervalo, falar, conversamos. E dominamos completamente a segunda parte. Criamos, criamos situações de golo mais do que suficientes. Mais do que suficientes para levar daqui a vitória. Mas o futebol, às vezes, é assim. E hoje, a bola não quis entrar. Eu gosto desse clube. Você acha que eu trabalho aqui pelo meu salário? Você acha que eu estou preocupado com os meses que estão atrasados de imagem? Você acha que é isso que me... Cara, filho, se não tivesse ganho na quinta-feira, eu vou embora porque eu quero ir embora. Porque eu não sirvo mais mesmo. Eu estou aqui para ajudar. Se eu não sou o cara certo... Treinador no Brasil, gente, tem de monte. Você acha que eu estou me preocupado com a minha multa recisória? Façamos o seguinte, dia 1º, se não ganhar, eu abro mão da minha multa recisória e vou embora sem problema. Pronto. Vocês acham que eu me preocupo com o quê? Comigo? Eu amo, adoro São Paulo. Eu tenho o maior prazer do mundo em vir trabalhar aqui. Com todas as dificuldades que tem todos os dias. E tento convencer esses caras que o São Paulo tem uma história gigantesca e que as coisas um dia têm que entrar nos trilhos. Agora, com a venda do Antony, a promessa de tentar... E vai, eu acho que vão conseguir fazer tudo. Você acha que eu estou aqui pelo dinheiro que eu recebo por mês? É sério. Você acha que eu fui para Fortaleza quando eu fui? Eu fui pelo desafio, pelo tamanho, para tentar fazer alguma coisa de bom pelo futebol. Desculpa, não vou dizer que nem o Vitor Pereira, que tem muito mais dinheiro que eu porque ele recebe em euro. Com todo o respeito e admiração que eu tenho por ele como profissional, a minha conta não é que nem a do Vitor Pereira. Garanto para vocês. Mas eu sou apaixonado por aquilo que eu faço. Você acha que eu estou preocupado com a minha multa recisória? Você acha que é todo treinador que vem e põe 10 caras diferentes para jogar contra o Corinthians, sem lateral esquerdo, sem nada? Então, repete todo mundo aí, se machucar. Se machucar o quê? Se machucar se não tem jogador para tentar ser campeão. Então, a responsabilidade aqui é minha. E eu abro mão. Diogo é dia 1º. Dia 2º, se eu não entregar o título e quiserem que eu saia, minha multa recisória está liberada. Mais do que o contrato que está assinado. A minha palavra eu dou para você aqui. Esse é o Rogério Senna. Eu gostei muito dessa entrevista coletiva dele. O Rogério está mudando o perfil dele. Está cada vez mais sábio e humilde também. E mais, digamos que preparado para comandar uma equipe como o São Paulo. Está fazendo um bom trabalho, na minha opinião. Samuel Alcinto. Gostei muito. Está de parabéns, o Rogério Senna. É um homem que vem aí trabalhando. Fica evidente que ele realmente gosta do clube. Mas, trabalhar sem ganhar também ninguém trabalha, né? Bom, ele falou que confia na diretoria que lá na frente, organizando, eles vão pagar tudo direitinho. Eu acredito que também. Não vão deixar o Rogério Senna na mão de jeito nenhum. Podemos mudar de time aqui? Vamos lá. Vamos passar para o Palmeiras, porque esse aí tomou uma chapuletada, né? Tendo que sair da Copa Libertadores América, o torcedor palmeirense até eu, cara. Estava achando que dessa vez não ia ter outro resultado que não fosse o Palmeiras campeão da Libertadores. E não é que os caras conseguiram sair, o Palmeiras parou eles. E agora o time, jogando no final de semana contra o Juventude em casa, conseguiu vencer por 2x1. Teve dificuldades, enfrentou um pouquinho de nervosismo. Parece que a equipe não estava se dando muito bem ali com as jogadas. Acho que sentindo a pressão, né? De ter sido eliminada da Copa Libertadores. Mas, no final das contas, conseguiram virar aí uma grande vitória no seu estádio, no Allianz Parque. E fazer aí mais 3 pontos na tabela e manter-se na liderança, né, Samuel? Pois é. Gostei do gol do Juventude ali, pela dedicação do atacante, né? Sempre atacante. Estava de costas e virou chutando de costas para fazer o gol. Exatamente. Um belo gol, um belo gol. Bom, o Palmeiras segue na liderança aí. 8 pontos na frente do segundo colocado. Está tranquilo. É, está tranquilo. Acho que vai ser difícil tirar o Brasileirão do Palmeiras, né? Pois é. Da mesma forma que o São Paulo tem que tomar cuidado com o rebaixamento. Beleza. Bom, e agora a gente vai mostrar aqui, Samuel Sintra, imagens do jogo do Ceará com o Santos. Infelizmente, o Santos perdeu mais uma partida. Opa, estou tirando a imagem aqui da tela. Eu estou lamentando porque o toque foi do Santista, né, para fazer o gol ali. Exatamente. Foi um erro de passe, né? Exatamente, Samuel. Infelizmente, o torcedor do Santos está triste aí com mais uma derrota do time. Mas, e aí o que acontece? O torcedor do Santos agora vai ter uma coisa alegre e uma coisa triste. O técnico foi demitido. O Lisca saiu do time, não é mais técnico da equipe do Peixe. Isso é bom por um lado para quem estava discordando da política de treinamentos e tudo mais do técnico Lisca. Só que agora o time tem que buscar mais um treinador, já vai ser o quarto treinador na temporada. Ou seja, é uma dificuldade muito grande para que o Santos consiga, né, digamos que uma boa classificação no Brasileiro. Vai ter que lutar por isso que eu acho, né, questão de rebaixamento, né, Samuel? É, vai ter que trabalhar realmente contra o tempo também, né, porque o campeonato já vai chegando, afunilando agora para a reta final. Então fica difícil para um treinador começar um trabalho, né, com uma equipe que foi montada não por ele. Mas a gente torce para que o Santos tenha uma boa colocação. É isso aí.